Em Contagem, o combate a dengue não para. Ano passado, o Contagem reduziu em 96% os casos de dengue com a visita dos agentes nas casas e ações de limpeza. A Prefeitura mantém o combate a dengue com agentes, a cabine e a limpeza da cidade e 24 ecopontos para o descarte de entulhos. Faça a sua parte. Tampe a caixa d'água, não junte sujeira nem água parada e não jogue lixo nos lotes vagos. Você e a Prefeitura, juntos contra a dengue. Prefeitura de Contagem, fazendo sempre o melhor para você. A Prefeitura de Contagem, fazendo sempre o melhor para você.